E lá vem o processinho chegando no Canadá Falei mal da *** e eles não vão deixar passar Só falei no Twitter que o negócio era furada E *** já foi metendo advogado na parada Já pensou que caralho processado por twittar Puta merda e *** vão trabalhar Que louco esse mundo, advogado vagabundo *** se fuder, se fuder Como pode, meu amigo processado por esses bosta *** seus filha puta trabalhar, vocês não gostam Tô cagando pra processo aí no hemisfério sul Nem tenho nada no Brasil, meu irmão vai tomar no seu cu E o pior, é que nem posso falar que é a *** No entanto, tá bem claro pra você Que louco esse mundo, advogado vagabundo *** se fuder, tô cagando pra você *** se fuder, se fuder ***... *** se fuder, tô cagando pra você Tchau!